Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ratuna Matata? É, é o nosso lema Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema Sabe garoto, essas duas palavras Resolvem todos os seus problemas Tem razão, veja o Pumba por exemplo Ouça Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a savana depois da refeição Era só eu chegar Era um tormento Quando eu via Todo mundo sentar contra o vento Ai, que vexame Era um vexame Quis mudar meu nome O que que tem o nome? Me sentia tão triste Cada vez que eu... Ei Pumba, na frente das crianças não Desculpe Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer É isso aí garoto Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ratuna Matata Olhe Aqui é um bom lugar pra descolar algum grude Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo Hum, 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 hum Gosto de galinha Viscoso, mas gostoso Isso são guloseimas raras Hum, hum Uma noz muito gostosa e cocada Vai aprender a gostar É o que eu digo garoto Esta aqui é a boa vida Sem regras ou responsabilidades Hum, hum, hum É do tipo cremoso E acima de tudo Sem problemas E então? Tudo bem Ratuna Matata Pescoço, mais gostoso É isso aí Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Matata Ratuna Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender saudades Ratuna Matata Raralão 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 Ratuna Matata Legenda por Sônia Ruberti